Marca ali pelo meio, Sheraldi... Irmão, 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 o Sheraldi eu não vou nem falar nada. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo CACHORRO. Se você se considera um especialista em esportes, aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Fui jogar uma partida no CSGO Free, no CSGO 100 Prime, né? Eu queria trazer uma gameplay para vocês. Já comecei a partida torcendo para não ter cheater, mas no CSGO Free é complicado, mano. Jogar, tipo, compra de cheio no CSGO Free sem encontrar nenhum cheater é quase impossível. Só que nessa partida aconteceu algo muito, muito interessante. Eu comecei jogando e logo no round pistol, eu e meu time começamos a desconfiar de um outro maluco lá do outro time. Cara meio esquisito, com o nome esquisito. A gente desconfiou. E em outros rounds também eu desconfiei, cara. Eu, inclusive, gravei esses momentos, né? Eu estava gravando a partida e eu gravei esses momentos. Realmente, o cara estava dando algumas balas muito estranhas. Olha, eu peguei a informação que tem um meio, meu irmão. É essa. Cheitado até o plant. Os caras estão falando que lá tem uma duplo cheatado, velho. Vou tentar fazer o plant aqui na B. Pelo menos a gente plantou. Vou tentar ficar bastante nessa partida, independente de ter cheat ou não. Eu vou tentar fazer o meu, como foi no último vídeo, né? Mesmo que eu tenha sido quicado naquele último vídeo. Que isso, mano. E se só na jaca não deu tempo de eu abrir, mano. Estranho. Um pouco estranho. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a partida e ver no que dá. Tem um bomb. Está cheatado, está cheatado. Que isso, mano. Nem abri, velho. Está bom ainda, está bom ainda. Olha isso. Come ele, mano. Come os três juntos. Mano, o cara vai ficar escondido aí. Mas ele sabe que você está aí, irmão. Não tem que você ficar escondido. E aí, predela. O cara já me reconheceu, já, mas de boa. Está cheatado, mano. Ah, mano. Esse seu roger aí. Está em pilha, está em pilha. Aquelas balas eram realmente suspeitas, né? O meu time já estava garantindo que ele estava cheatado. E aí, o que eu fiz? Eu, mano, tive a ideia brilhante de adicionar o cara e ligar para ele na Steam, né? Inicialmente eu pedi Discord e tudo mais. Só que pelo que eu vi, ele ou não tinha Discord ou ele, sei lá, estava tentando evitar o Discord. Como eu ligar e pedir para ele compartilhar a tela. Então, eu deixei de ligar para ele na própria Steam. Ele atendeu. Eu comecei a conversar com ele. Eu, na real, eu fui um pouco cuso. Eu já entrei na cal acusando o cara de hack e tudo mais. E ele começou a jurar para mim que não estava cheatado. Ah, alô. E aí, mano. E aí, velho. E aí, esse hack aí, mano. Qual o hack que você usa? Não usa hack não, cara. Você não usa hack? Não. Não, mas... Tem um por bomb. Ih, eu vi que você usa, mano. Desculpa. Ah, mas o que eu fiz, cara? Estou querendo saber qual hack você usa, poxa. Cara, eu não preciso de usar hack. Minha 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 tem 9k de horas. Isso aqui eu só estou usando para brincar, mano. Ah, então você não é cheatado. Não. Você joga legitão? Sim. Qual a sua patente principal? Joguei dois. Pô, não se trava, velho. Ah, isso é da hora. Ele falou para mim que não estava cheatado, que ele era um águia 2, estava brincando, né, só ali no CSGO Free. Ele, inclusive, conheceu o meu canal, né? Ele me conhecia, ele sabia quem era eu, ele me reconheceu pela voz. Não sei, cachorro, por que você está jogando aqui? Ah, parça, eu... Eu jogo, às vezes, aqui um pouco. E também porque nessa partida, eu joguei com a minha foto, né, com a foto do meu canal e com o meu nick, só que ao contrário. Então, acho que ele me reconheceu, né? Tanto que uma hora ele pergunta, ah, cachorro, o que você está fazendo aqui? Uma hora dessas, algo do tipo. Ele negou, negou, negou que estava cheatado. E durante a call, ele meio que parou de dar bala, né? Ele continuou ali matando um ou outro, mas nada tão suspeito. A gente estava suspeito, mas nem tanto. E ele disse que esse Ghost e esse Shroud do time dele, disse que esses dois estavam cheatados. Ele disse que ele não, que ele era Smurf, que ele estava lá de boa. Mas ele garantiu, mano, que esse Ghost e esse Shroud estavam cheatados. E realmente, eles também estavam estranhos, ó. O Ghost matou 39, velho. Esse Shroud do meu time, ele estava pedindo para trocar elogio. Ele, sim, eu acho que está cheatado, porque ele pediu para trocar elogio, né? O Shroud? O Shroud. É, é um pouco suspeito também. Eu achei ele suspeito. Ele pediu para trocar elogio. E quem troca elogio é a Hacker? Normalmente, sim. Fato é que eu tiltei. Eu realmente tiltei muito. Parei de gravar. Mano, falei, ah, f***. Eu vou parar de gravar essa merda. Isso já depois de ter desligado a chamada, né? Com o suposto hacker. E eu continuei jogando, né? Os caras, mano, abriram uma vantagem gigantesca logo após. Meu time conseguiu empate, então vocês estão vendo aqui. Eles começaram a CT, então eles, mano, abriram muitos rounds. Depois nós de TR tivemos uma sequência gigantesca. Estava 15 a 14 para os caras. E aí eles acabaram ganhando esse último round, né? Era eu nesse último round. Coincidentemente, no último round, que estava 15 a 14 para eles. No final ficou um X1. Eu contra o suposto hacker que eu havia feito uma ligação ainda nessa partida. E foi uma jogada muito suspeita que no final eu vou mostrar. Vou analisar, na real, porque basicamente agora eu estarei analisando a demo, né? Para ver um pouco desse JG Rei Delas, né? Que agora ele trocou o nome. Era outro nome que ele estava na partida, mas eu vou analisá-lo. Ver se ele realmente estava suspeito, né? E também vou dar uma olhadinha no Ghost, uma olhadinha no Shroud e uma olhadinha no palito. Porque esse palito aqui, ele estava quietinho lá no meu time e tudo mais. E ele de Desert Eagle estava insano. O cara de Desert Eagle, mano, dava umas balas. Eu não estava na tela dele, então não sei se foi suspeito ou não, mas ele estava dando muita que a outra. Ele, todo round pegava uma Desert Eagle. Parecia que ele tinha, sei lá, um iBot, um iLock bindado. Estava estranho, então a gente vai analisar ele também. Mas o foco mesmo vai ser nesse cara aqui, ó. Que jurou não ser cheater. Cara, a partida está baixada aqui já, né? Só que antes de assistir, eu estava dando uma olhadinha aqui, né? No perfil de todo mundo. E olha que estranho. Lembra que eu falei que eu fiquei desconfiado do palito? Então, olha aqui o perfil dele. Um banimento de jogo registro. Menos de um dia, né? Que ele foi banido. Ou seja, essa partida foi ontem à noite. Não faz nem 24 horas, né? Que eu joguei essa partida. Então, é assim, ele estava cheatado. Aquelas balas de Desert não eram legítimas. Eu desconfiei na partida e sim. Tinha maluco no meu time cheatado. Disfarçando, hein? Esse maluco estava falando ali comigo numa boa. Ele estava cheatado. Para você ver como está o CS Goffrey, mano. Tá complicado. Então, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui na demo, né? Nesse round pistol, eu vou dar uma analisada no Só na Jaca, né? Que é aquele cara que eu suspeitei, que eu liguei e tudo mais. Porque, mano, nesse round pistol, ele deu umas balas, assim, que eu não digo que foram esquisitas, até porque eu não estava na tela dele, né? Nem tem como. Mas foi aí que o meu time começou a chorar demais. Então, vamos analisar. Aqui, esse Só na Jaca. Eu não lembro de outro round, além do round pistol. Dois rounds que ele jogou de algo, um só. E o último round, que foi o mais esquisito, na minha opinião. E vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes, 124 horas, tem sorteio de uma linda Glockman Rise. E para participar do sorteio, você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal e comentar aqui a sua opinião sobre esse Só na Jaca Vivi Vivi. Você acha que ele é hack ou não? Comenta aí, né, a sua opinião. Explica. Eu acho que ele é hack porque nesse lance é blá, 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 blá. Ou eu não acho que ele é hack porque nesse lance blá, 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 blá. Mano, comenta aí a sua opinião. E no final do comentário, coloque o seu arroba do Instagram ou do Twitter porque daqui 24 horas, caso ele seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado, vai ganhar uma linda Glockman Rise. Então, vamos lá. Vamos começar analisando aqui o maluquinho. Vamos ver o que acontece nesse pistol. Ele vai para B, marca ali da trincheira, né, um pixel normal. O Sherald já levou ali o pré dela. Depois eu vou analisar também esse Sherald porque muitos dizem, né, na verdade, o próprio Sona Jaca disse que esse Sherald estava cheatado com o Ghost, amigo dele. Não sei, a gente vê isso depois. Vamos focar aqui agora no Sona Jaca, pelo menos por enquanto. E vou também olhar um pouco do palito que é o cara do nosso time confirmado que estava cheatado, né, afinal de contas ele já até tomou ban. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Ele faz um ban que, sei lá, nem parecia um ban muito suspeito. Talvez seja um ban elegiste. Vou focar nisso. Cravou ali. Se eu não me engano... Mano, assim... Essa segunda kill pegando o cara no xadrez foi normal. Mas a kill que ele fez em mim no bomb foi muito rápida, cara. Foi quase automatizada, podemos dizer. Tipo, eu nem tinha dado a cara ali antes. Aí quando eu dei a cara rapidinho ele pegou. Não sei se o meu strafe foi muito ruim, né. Foi strafe de gordo. Deixa eu ligar o raio-x aqui. E aí facilita um pouco a nossa análise, talvez. Tá, vai. Vamos lá. Agora a gente está com o x ativado. Tamo ou não tamo? Como que eu ativo o x aqui, mano? Vou ativar o x. Aí, bora. Já estava sem vida nenhuma. Cara, sei lá, mano. É o que eu disse. Essa kill do xadrez dá para engolir, mano. Porque ele já tinha informação que o cara estava no xadrez. Mas foi muito rápida a bala que ele deu em mim, mano. Deu nem tempo de eu aparecer direito. Deixa eu colocar em câmera lenta. Que talvez em câmera lenta facilite um... Sei lá. Talvez em câmera lenta facilite um pouco. É que eu não estou acostumado a fazer esse tipo de análise pessoal. Então eu realmente tenho um pouco de medo, né. É de cravar que o cara está cheatado, mano. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de análise. Então, olha. Você vê que eu estava ali. Ou não, né. Não sei. Pegou o pixel. É um pixel normal. Eu também pego esse pixel aqui diversas vezes. Quando eu vou dar retake para o bomba e o B da cache. Mas... Não sei nem se deu tempo. Deu aparecer para ele dar bala. Não sei se eu fui muito lento. Ou se ele foi muito rápido. Enfim. Vamos ver aqui o que acontece. É... Não deu nem... Ah, não sei, mano. Não sei. E a segunda aqui foi normal. Ele sabia que o maluco estava aqui. Foi de boa, né. Aí tem muita gente que vai falar. Pô, cachorro. Mas se ele tiver... Sei lá. Com algum aimbot. Um aimlock ali naquela bala que ele deu em você no bomba. Ele também daria esse cara do xadrez. Só que não. Tem muito ao que binda, né. Ele binda tipo aimbot ou aimlock para uma tecla do teclado, obviamente. Ou para um botão do mouse. Enfim. Então... Não vou acusar. Mas eu achei suspeito. De verdade. Segundo round. Ele já puxou uma AUG. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Fez SH-E. É uma HE padrão, né. Em geral, foi SH-E. Nada demais. Cego. Smokezinha. Aí ele viu ali o cara. Então, normal. Abriu certinho. Ele abriu bem certinho, né. Mas... Tudo bem. Ele abriu na altura da cabeça. Nada... Realmente nada demais. Pelo menos na minha opinião. Ou foi, né. Não sei. E essa daí, ele até deu uma pinada antes de finalizar. O palito. Que é o cheatado do meu time. Até então, eu não sabia. Estaria escondidinho. E o Ghost pegou. Só quero dar mais uma analisada aqui nesse round. Na hora que ele abre aqui, puxa 3. Ah, eu acho que foi normal, mano. Acho que isso daqui não diz nada, não. Pra ser bem sincero. Algumas pessoas vão acusar, mas... Na real, aqui não... Não tem nada a ver. Pelo menos na minha opinião. Marca ali pelo meio. O Sherald... Irmão, irmão, irmão. O Sherald eu não vou nem falar nada. Tá cheatado. Esse bunny não é legítimo, né. E tá com o alzinho também. Então assim, o Sherald tá cheatado. Isso já não é novidade pra ninguém. Deixa eu ver um áudio inteiro aqui desse maluco. Ele ia avançar, mas voltou, né. Ele escutou ali a gente puxando. Ou viu com um al, né. Não sei. Fez uns uma ban. Eu já abri a porta azul. Ele me levou. Mas ele tá cheatado, cara. Aquele bunny dele, mano. Já deixou na cara, assim. O bunny do Sherald já... Sabe? Trovou. E ele ainda conseguiu morrer pro palito, né. Morreu de hack. Se bem que ele morreu pro hack também, né. Porque o palito é cheatado, cara. Esse round aqui, se eu não me engano... Eu já estava, né. Em chamada com o Só na Jaca. É um round que eu faço 4K. E foi aí que eu comecei a estranhar. Porque foi só eu ligar pro cara. E ele meio que parou de jogar. Ou ele ficou desconcentrado. Porque tava falando comigo. Enfim. Não consegui nenhuma prova concreta, né. Ainda que o Só na Jaca tava cheatado. O Sherald é... Mano. Certeza absoluta. E o palito do meu time também. Porque eu chequei a conta dele. E ele tomou ban hoje mesmo. Então eu levei aí o Só na Jaca. Devei o Ghost depois. Vou pegar, se não me engano, agora o Hardinho. Não é o Vita. É o Vita já era. Nem lembro o que aconteceu nesse round. Calma da Real, velho. Tá. Joguei aqui a HE. A HE deixou ele me adace. Tá. Fechou. De boa. Antes, achei um round que eu lembrei aqui. Né. Foi um round que o Só na Jaca. Ele deu uma bala de Alpe. Que... Eu não chorei. Mas a galera do meu time chorou bastante, né. Foi um HS de Alpe. Eu quero ver se deu tempo de aparecer na tela. Porque eu lembro que foi bem quando a gente tava entrando no Bomb. Então eu quero ver se dá tempo. Da gente aparecer pra ele dar o HS. Ó. Teve as granadas. Esse pá foi até o mesmo que tomei, ó. É. Não sei. Caso pro Murilo RT. Eu acho, pelo menos... Sei lá. Eu achei pouco tanto quanto normal. Que ele estivesse na segunda jogada aqui. Ó. Ele pulou. Pegou a informação. E aí quando você pula e pega a informação já facilita também, né, mano. E aí pega o Palito. De boa. Provavelmente deve ser esse round aqui. Eu lembro que ele tava no escanteio, né. A bomba tava plantada. Ó. O Predella vai morrer. Deixa eu colocar em câmera lenta pra ver se ele vai dessa primeira bala. Ó. Ele fica estreifando. Vamos, vamos analisar a situação. É. O Predella já morto. E o Palito contra três, né. Os caras tão no bomba. Vamos tá plantada. E olha essas balas do Palito, mano. Foi aí que eu vi que ele tava chitado. Ó. Abriu. Levou um. E aí, mano. Nenhum tempo ele já levou o outro, cara. Ó. Que isso. Eu achei estranho. Eu achei estranho. Desconfiei. E eu tive a confirmação que sim. Era chita porque ele já tomou ban. Galera. Mostra aqui para vocês o que eu estranhei demais nesse último round, né. Pode ter sido o UAU do próprio, sei lá, o Kina Jaca. O maluco lá que tava chitado. Pode ter sido a informação também do Sherald ou do Ghost. Que provavelmente também estavam chitados. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu colocar a tela em mim. Bem. O cara tava tentando entrar ali na... A bomba tava dropada na garagem. Eu faço uma gaezinha ali em cima da bomba, né. Pra caso algum... Sei lá. Tem a sorte ali de alguém tentar pular na bomba, né. Algum terra e tentar pular na bomba pra pegar. E aí eu vou acertar um no escopo cagado, ó. Eles... Eu vou tentar ficar marotando essa smoke. Eles vão me ver. Aí eu já recebo uns tiros. Eu vou acertar um no escopo cagado. Depois eu vou sair daquela posição, né. Pra não ficar muito na cara. E vou acertar um tiro de alpe nesse hardzinho. Sei lá. Esse maluco é hardinho. Aí. Vamos lá. Vamos analisar a situação. 1x1. Eu matei ali os dois malucos. Sobrou eu. Eu e quem? Aquele hack que eu tinha ligado, né. Um pouco tempo atrás. Olha onde ele tava. Tava subindo, né. Na... Lá pro Toyota. Eu tinha acabado de matar dois caras do bomb. Eu falei, mano, eu vou pegar um pixel diferenciado. Eu pensei. Vou pegar um pixel diferenciado. Qual pixel que eu peguei? Aquele famoso aqui em cima, né. Em cima da empilha. Encostado. Encostado não. Apoiado no céu. Esse pixel aqui, pra quem não sabe. Quando o cara tá no Toyota, ele não me vê aqui. Ele não vê meu pé. Ele não vê... Minha cabeça, ele não vê nada. E aí, quando ele passa aqui, a gente surpreende ele. Porque ele não vai esperar isso, né. Um pixel, mano, que já ficou famoso aí há um bom tempo. E aí, olha o que vai acontecer, mano. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu até tirar aqui. O cara já tá abrindo ali no Toyota. Meio que me olhando, né. Como se ele soubesse que eu tava ali. Sendo que ele não tinha informação nenhuma, né. Eu matei os caras. Os caras não viram que eu subi ali. Não escutaram nenhum lado do tipo. E aí, já vai vir a primeira coisa que eu achei muito esquisita. HE, cara. A HE foi muito esquisita. Olha a HE que o cara vai dar na minha cara, mano. Como ele sabia que eu tava ali. Quem que faz esse HE, velho? Ó. Quem que faz esse HE, mano? Depois ele vai avançar. E... E vai me varar. Só que aí, mano. Eu até entendo. Porque, tipo assim. Conforme ele vai avançando. Se eu não me engano, dá pra ver o pezinho. Começa a dar pra ver o cara. Vamos tentar ver essa jogada agora. Dar a visão dele. Pra ver se ele teve tempo de ver eu subindo ali, né. Pra ver se ele chegou ali no Toyota e conseguiu. Mesmo que... É... Sei lá. Por um milissegundo. Me ver subindo. Então, vamos lá. Ele avança ali o CT. Vai chegar no Toyota. Nesse tempo eu vou matar os dois malucos. Ó. Mano. Essa é a hora que a gente vai saber se ele conseguiu me ver ou não. Vou até colocar em câmera lenta. Ó. Vou tirar o raio-x. Eu acho que não deu pra ver, cara. Eu acho que não deu pra ver. Ó. Como ele sabe que eu tô lá. Ele até fica meio receioso de dar a cara. Porque ele sabe que eu posso estar cravado, né. Eu tava realmente com o scope aberto. Ele tava tentando ver se eu tava mirado pra ele ou não. Ó. Eu não apareço, mano. Eu não apareço. Ele já fica cravado ali. Esperando levantar ou algo do tipo. E depois ele vai fazer a HE certinha, mano. Vocês vão ver aqui. Ele vai fazer a HE certinha. Aí, a partir da HE, o meu pé realmente já aparece. Aí ele teria uma desculpa. Mas até então, nada, meu, apareceu. Então, não tem explicação. Pelo menos eu acho. Ó, rapaziada. Eu vou até tirar aqui o raio-x. Porque com o raio-x eu vou, mano. Vai ficar mais claro ainda que ele não tinha visão nenhuma. Ele não tinha informação nenhuma que o pai tava ali, cara. Ó. Ó. Eu não apareço. Eu, mano. Eu fico basicamente invisível. Não dá pra ver nada. Ele sabia que eu tava ali. É sério. Ele sabia que eu tava ali, mano. Rapaziada. Rapaziada. O Charlotte tava chitado. O Palito também tava chitado, né. Isso já não é mais novidade pra mim. O Palito foi banido. E aquele Bunny Hope do Charlotte não era legítimo. Não tem como ser legítimo. Agora, esse maluco aqui eu não sei, mano. Aquela bala que ele deu em mim no pistol e essa última jogada realmente foi um pouco esquisita. Digam aí a opinião de vocês nos comentários. Mano, eu não tô aqui pra me pagar de analisador de cheater. Não. Eu tô só aqui pra mostrar isso que aconteceu pra vocês. E também eu quero essa opinião de vocês. Então, comenta aí se você acha que esse cara é cheater ou não. Se inscreva no canal e deixa o like pra participar do sorteio da Glock Monorize. E lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias. Então se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Riavão ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho